Olá pessoal, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de história. Agora esse ritmo aí chamado Uva de Caminhão, da Carmen Miranda, década de 1930. Músicas Brasileiras. Procurem no YouTube pra vocês verem essa série de músicas. E tudo isso eu coloquei aqui pra nós começarmos um novo conteúdo, né? Capítulo 6, muito bom dia pra vocês, que vai falar sobre o Brasil e a República. Brasil e a República Nova, aliás. A República da República nós já estudamos, a República da Espada, a República do Café com Leite. Vamos dar uma retomada brevemente nisso. Porém, antes um pouquinho de começarmos esse capítulo, vamos falar sobre as atividades da página número 13 e número 14 da aula de ontem, né? Que terminamos o autoritarismo no Brasil, autoritarismo na Europa, né? Salazarismo, nazismo, fascismo e tudo mais. Primeiro, na hora do estudo da página 13, nós tínhamos um verdadeiro ou falso. A primeira questão é óbvio que ela é falsa, né? Nunca esteve ligado ao socialismo o Benito Mussolini. A segunda, os fascistas chegaram no poder no meio da marcha sobre Roma, manifestação que exigiu o rei Vitor Emanuel III a nomeação de Mussolini para o cargo de chanceler, primeiro-ministro. Também era chanceler o Hitler e o Mussolini também se tornou primeiro-ministro. Verdadeira. Letra C, como líder da Itália, Mussolini implantou um governo de extrema-direita, ou totalitarismo. Verdade, extrema-direita, exacerbado. Letra D, apesar de pregar a expansão territorial da Itália, os fascistas eram contrários ao uso de violência e da participação do país em conflitos armados. Tudo o que eles gostavam era de violência, né? Então, essa é falso. Letra D, falso. Letra E, o governo de Mussolini não recebeu apoio do italiano, do povo italiano. Os fascistas governaram de 1922 a 1924, quando foram retirados do poder por uma revolução socialista. Jamais socialismo iria vigorar na Itália nesse momento. Então, a última ficou falsa. Retificando agora... Revisando a ordem agora, ficou falsa, verdadeira, verdadeira, falsa e falsa. Exercício número 2, página número 14. Enem. Os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude, em torno da defesa de ideais grandiosas para o futuro da nação. Nesse projeto, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era o líder. Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e extintação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, Espanha e Portugal. A atuação desses movimentos juvenis caracterizou-se... Letra A. Pelo sectarismo e pela forma violenta e radical como enfrentavam os opositores do regime. Número 3. Quem assinalou a letra A. Todas estão corretas. Muito bem. E número 4. A letra B. É a correta, né? Combate ao fascismo. Número 4. Letra B. Certo, senhoras e senhores? Vamos lá, então. Brasil. República Nova. Muito bem, galera. Vocês lembram que no primeiro capítulo do ano nós falamos sobre a República da Espada, quando plantaram essa república no Brasil, mandaram a família real embora, o Marechal Deodoro da Fonseca implantou a república no Brasil, a primeira república, que não teve a participação do povo, ficou meio escondido o povo, o povo não sabia o que estava acontecendo, não entendeu o que se tratava daquilo. Os primeiros anos são chamados de República da Espada, porque eram marechais que estavam no poder, né? Então, República da Espada, até chegarmos na República do Café com Leite, que se dividia no poder político de São Paulo e Minas Gerais. Eles iam fazendo a dança das cadeiras. Ora você senta, ora eu sento. Ora você senta, ora ele senta. Iam se dividindo no poder ali por longos períodos. Vocês notaram que eu coloquei uma bomba aqui em cima, porque a República do Café com Leite, ela vai pelos ares. A partir de 1930. Surge uma nova história no Brasil. Brasil, república nova. Uma nova forma de governar. Afinal de contas, eles estavam, vamos dizer aqui, saturados de sai governo, entra governo e nada de mudanças. Nada de uma mudança significativa na história do país. Quem estava enchendo os bolsos nessas horas eram ora os paulistas, com o café que eu desenhei aqui, e o balde de leite que eu desenhei ali em Minas Gerais. E esses estavam voando, ganhando dinheiro. Embora a crise do café em 1929, que já estudamos, ela tenha contribuído para a implantação dessa nova república. Os cafeicultores, eles estavam embaixo. Tudo iria muito bem, até que no ano de 1930 ocorreriam novas eleições. Pensei bem. Tudo normalmente aconteceu. Em 1930 chegou a época de novas eleições. Concorreriam um candidato, naturalmente. São Paulo estava no poder. Era hora de colocar um candidato de Minas Gerais. Era. Eu disse bem. Era. Só que os paulistas, temendo que os mineiros não dessem a mínima a eles, o café passando por uma grave crise, eles, vamos dizer assim, fizeram assim, chifraram os paulistas. Os mineiros, desculpe. Os paulistas chifraram os mineiros. De que maneira isso ocorreu, professor? Quando era para os paulistas aguardarem a indicação do candidato mineiro, os paulistas novamente indicaram mais um candidato paulista, que seria Júlio Prestes. Para ele concorrer por mais quatro anos. Mais quatro anos ele ficaria no poder. Logo, os mineiros ficaram indignados. Como assim? É a nossa vez indicar um candidato. A nossa vez. Lembra daquela eleição do voto de cabresto? Pessoas que morreram votavam? Eram aquelas eleições fraudulentas e tudo mais. Mas os paulistas fizeram isso com os mineiros. A gente não esperava os mineiros indicarem o candidato. Nós temos mais um candidato para indicar e ele vai assumir o governo e pronto. Ponto final. Nossa, ficaram indignados. O que aconteceu? Eles romperam o pacto. Romperam o pacto. Cortaram o pacto. E então aliaram-se a equipe de Getúlio Vargas. Os mineiros aliaram-se a Getúlio Vargas, que vinha concorrendo, 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 e perdendo, e perdendo, e perdendo, e perdendo. Só que dessa vez fizeram eleições. E novamente, adivinha quem ganhou as eleições? Tcharam! Eles, os paulistas. Os paulistas ganharam a eleição mais uma vez. Isso mesmo, senhoras e senhores. Eles ganharam essa eleição. De que maneira eles ganharam ela? Como sempre ganharam. Através de fraudes. Através de votos comprados. Pessoas que já haviam morrido mais uma vez estavam votando lá. Só que dessa vez, os estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraíba, estavam aliados. Estavam aliados e não deixaram os paulistas assumir o poder. Eles tomaram o poder das mãos paulistas. No dia 3 de outubro, iniciou-se uma grande revolta no Brasil. inteiro, para tirar eles do poder. O Washington Luiz, que estava no comando até agora, que iria dar lugar a Júlio Press, estava enfraquecido. Viu que o povo não estava mais engolindo tamanha imposição deles. E enfraquecido. Tirou. Perdeu o poder. Dessa vez, acabou com a política do café com leite. E aí, Getúlio Vargas não foi eleito, hein? Ele não foi eleito. Lembre-se disso. Ele deu um golpe e tirou o Júlio Press, que era o atual, que iria ser o presidente do Brasil, tirou ele do poder e assumiu o poder agora. Temos um novo presidente do Brasil, que não é nem da República, nem do café e nem do leite. É Getúlio Dornelius Vargas, o novo presidente da história do Brasil. Isso tudo nós chamamos de Revolução de 1930, quando os paulistas perdem mais uma vez o espaço e entram. E o Vargas vai entrar de maneira provisória. ele vai ter que elaborar uma Constituição. Lembre-se disso, né? Eu quero que vocês organizem as ideias da página 16, façam essa atividade pra nós ali, na próxima aula nós corrigimos ela. Meus amigos, amores e amoras, um beijo, um abraço. E escutem a música lá, Caminho de Uva, da Carmen Miranda, da década de 30, né? Uma musicalidade brasileira muito linda. Senhoras e senhores, até a próxima aula.